Rádio Vizela Sempre ligados consigo Eu acho que é investir nas pessoas, é investir nos fãs, eu acho que uma das coisas, às vezes os artistas, é claro que nós temos que investir muito no nosso trabalho, mas se tu conseguires ao mesmo tempo investir nas pessoas e conquistares as pessoas, não vais precisar sempre sustentar os fãs tendo sempre sucesso. Porque nós não temos sucesso todos os álbuns que lançamos, mas se tu conseguires conquistar os fãs, aí tu consegues gerir a carreira de um certo modo ainda positivo. Portugal é a minha segunda casa, é a minha segunda mãe, e de certa forma tenho muitas boas recordações e vou fazendo ainda outras, muitas grandes recordações cá em Portugal, muitas vitórias. E isso eu devo mesmo ao povo português, as pessoas às vezes dizem sempre que, olha, graças ao trabalho ou graças ao teu talento conseguiste se ingrar em Portugal. Mas a verdade é que, às vezes, não importa se tu tiveres a melhor música, o maior talento do mundo, se as pessoas não estão abertas a receber o teu trabalho, simplesmente não vão fazer, não é? E eu acho que foi graças também, porque há muita gente que canta melhor do que eu, há muita gente que tem talento e músicas e trabalhos melhores do que eu, mas a forma como tu és recebido às vezes define muito o sucesso. E quem definiu definitivamente o meu sucesso foi o povo português aqui em Portugal, então sou grato, sou grato. Ensina a me amar, ensina a cuidar, sim, oh meu senhor, por sol tu sabes o que é de amor.